Oi, galera! Seja todos bem no meu canal, eu sou a Melina Rodrigues e tô indo aqui com a minha turminha no campo buscar os cavalos, eu e o secretário. O meu secretário trouxe aqui um freio e boia pra pegar e ele foi lá buscar o buçal que faltou. Daí a gente monta num e vem puxando o outro cavalo. Então já deixa muito, muito like, se inscreve no canal que é muito importante pra gente, tá? Tá? Estamos rumo aí a acho que 23 ou 24 mil inscritos, não lembro agora. E bora lá. Gente, como vocês sabem, o Viva ainda não pode montar. Só que o secretário já anda nele. Por quê, Melina? O secretário é mais leve, ele não faz muito esforço, é só uma mandadinha pra lá e pra cá. Então hoje, possivelmente, a gente pegue ele pra ir no treino, mas ainda não sei. Eu quero pegar e deixar a égua do secretário pra ele usar bastante ela. Então se der pra pegar, porque ela é muito difícil de pegar, a gente pega. Dá um oi aqui pra galera. Oba, tudo certo? Amanhã tem rodeio. Onde é que tem rodeio? Aqui no Péretiva Uva. Pai de Rural. Ô, chapelão, hein? Chapelão Bagual. Ó, vai ter rodeio aqui em casa. E aí, arrumaram aqui a estrada, passaram a patrol, alargaram mais a estrada pra entrar a galera. Já entrou um monte de carro. Tá bem, ó. Lá embaixo já tá movimentado, eu acho. E aí a gente tá indo lá a pé buscar os cavalos. Tomara. Tomara que... Não, tomara que ele esteja aqui em cima. Porque se ele estiver no banhado, vai dar pra buscar. Tá, não. Não, tá louco a vida do banhado, por isso que é cavar. Já pé ainda. Tem medo e cobra, lagartos. Alorques, a Milena achou um lagarto, a gente tava assogando o dali. A Milena achou um lagarto e eu disse, dá um pau que eu vou matar. Deleu, que matar? Esse bicho vai correr atrás de mim. Deleu, disse, não vai nada. Deleu, disse, deixa isso aí quieto. Um lagarto enorme, gente. Era enorme. E ele entrou dentro de um cano de PVC. Daqueles maiorzão. Ele entrou dentro do cano e o secretário queria matar ele. O lagarto corre de um pé atrás dele, não sobra nada. Olha quem vai junto. O bingos. Bingos. Bretoninha. E o urso. Sai, tona. Sai, pitona. Ó, temos uma pracinha particular. Gente, eu falei que tinha um monte de gente aqui, não tô vendo ninguém. Será que saiu aquele monte de carro, hein? Que entrou? Ah, o celular tá lá embaixo. Ah, verdade. Ai, Lumi, vem pra ir. Ai, não. Tá louco, Luri. Ai. Não quero. Mas é um boca aberta mesmo. Não, não, não. Vai ali, ó. Naquele bagulho ali. Não tem mais balanço. O balanço era melhor. Falei que tava chegando gente. Tava chegando um ônibus. Socorro, Lumi. Tá, agora vamos, 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 vamos. Que nós temos que ir lá pegar os cavalos. Meu Deus, eu já vejo aquela égua correndo lá, já vai me dando um frio na espinha. Porque ela pode ver a gente a 500 metros de distância, ela já crava o pé. Olha ali. Olha ali. Não sei que bicho é, mas tem quatro. É marreca. Não. Que bicho é esse? Não tem. Comenta aí, que bicho é esse? Gente, que bicho é esse? Sempre tem aqui, mas eu não sei o nome agora. Chegando gente. Tornei de um dia só no domingo e o pessoal já tá empolgado. Acho que é por causa do treino, né? É. Porque tem treino aqui do lado, na cancha do lado. E a galera vem no sábado pra aproveitar. Ela vai treinar e domingo vai... Pós aqui pra laçar no domingo. O urso. Olha onde eu tô montada. Ai, meu Deus. Peguei a tordilha pro Lucasinho. Faz muito tempo que a gente não usa ela. Ele vai montar. Bota aqui, ó, no toco. Não bota na cerca. Bota no toco. Precisa de buçal. E dá um remédio de vermelho que você segue. O campo tá bom de pasto. E ela não tá botando carne. Vira aí, Thiaga. Thiaga, perto. Ela não vai, para. Vai sim. Ela é mancinha. Ai, Jesus. Bem mancinha. Tu tá assustando ela sim, Malu. Meu coração, nessa hora que meu coração para, como é que parar de morar? Tu te... Vamos. Solta. Pega. Segura, segura. Segura. Leandro com a rede secretário. Ele vai laçar nela. Nossa, essa câmera deixa o escalal todo deformado. Ensinei o Viva. Com o meu arreio, porque eu só vou ao passeio. E é isso. Estamos indo. Olha, a água tá na ponta do casco. Tosei ela. Tem um banhozinho no vivo para tirar o suor. Ó, o banhozinho. O banhozinho que deu, na verdade, foi o secretário. Vocês estão vendo que é só do pescoço para trás? Tá montado na tordilha. Tá bem doidona. O tozo transforma o animal. Parece um cavalo de carroça. Um aporreado, na verdade, parecia. Como foi? Vamos pelo cãe. Vai o secretário. Aqui por trás. Tem uma passagem que as terras é no campo do vizinho, né? No meu tio. A gente passa a porteira ali. Passa outra porteira lá. Passa umas 50 porteiras e chega. Diz ele que nunca veio e quer conhecer. Meu Deus do céu. Eu vou ter que abrir e fechar essas porteiras tudo. Oi, o passeio que a porteira está amarrada com uns 50 fios de arame. Acho que é para ninguém se misturar dos parentes. Aí vão ter que voltar lá para cima e pela estrada. O Lucas me empelhando a carga dele, que ele disse que está muito doido. Gente, fazia muito tempo que eu não andava no Viva. Sério. Desde quando ele foi operado. Já tem, acho que, uns 3, 4 meses. 3 meses certo. Dia 15, ele fica... Ele estava liberado, sim, para atividades mais... Mais... Que exigem mais dele, que nem treino de laço, rodeio. Mas como já é no dia 15... Hoje é dia 6 de janeiro. Eu estou levando ele para dar um passeio. Eu se enchei, mas não apertei muito. E a gente está indo. O secretário já estava andando nele. O secretário acho que andou umas 3 vezes nele. Mas assim, só ia buscar ele no campo e levar para casa. Coisa pouca. Mas ele já está super bem. Estamos indo pela estrada mesmo, porque não deu para ir por lá. E o pior, gente, de tudo... Tenho que contar. Os cavalos estão sem ferro. E a gente está evitando as pedras. Aqui estava tudo a campo. Para não machucar os cascos. Estamos tentando evitar o máximo as pedras. O bom é que ali na frente já é areia. Só a descida da lomba aqui, que tem mais pedra. O preto no credo. Fica uma vaca que vinha vindo. Barulhão. Toque, 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 toque. Vai ser de salto, preto. Vou dar a égua para o secretário tirar umas armadas. E aí nós já vamos... Nós já vamos vir, mas não vamos demorar muito hoje. Porque eu não posso laçar, né? Ainda no vivo. E eu não consigo laçar na minha égua, a tordilha. Só os outros. É muito doido. E a última vez que eu fui laçar nela, eu caí. Então estou agradecendo. Todas as oportunidades de laçar nela, eu agradeço. Porque... E aí... Quando o vivo estiver bom... Bom, 100%, 100%, eu vou nele. Pedra. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Toma uma cabeça a mais? Uma cabeça a mais. Fazer um pescoço a mais. Que coisa mais chique, né? Agora tem asfalto aqui na minha terra. Não gostou. Não é mais chique que nada. Eu não gostei. Não gostou. Cadê o nosso campo? Cadê a tradição? Mas que tradição? Isso aqui é evolução. Evolução nata. Aqui agora... É a evolução. Não é mais campo. É uma cidade aqui. Por causa que tinha que ter uma entrada de chão pegando poeira nos dentes. Não, mas lá para as tuas bandas, lá no final da rua, a casa do secretário. Lá tem? Graças a Deus. Lá nas tuas bandas. Não quiseram... Olha que coisa. Que não quiseram assaltar lá na frente da tua casa. Graças a Deus. Ah, se ele só assaltasse, eu ia mandar ali isso. Que beleza. Rapaz, mula. O secretário que é o chão de terra. Chão batido. Chão batido. Eu já gostei do asfaltinho. Cheio chique. Cheio chique. Cheio chique, é. Por isso mesmo. Cheio chique. Não, o chão todo sujão. Agora ficou deliquidinho. Parece dopa, tô ruim. Que isso, guri. Mas já vou fazer tudo isso aí da minha época. Não, não, desculpa. Meu Deus, tem muita gente. Vamos lá? Feito o brinco. Achemos o problema. Era o laço. Era o peso. Eu sabia que o bicho corria. Ele demorou pra abrir, né? Quando ele falou moço, eu já pensei bem mega. Vocês querem alguém pra filmar vocês? Paga. Paga, tá. Paga, tá. É, cinco vídeos. Paga, tá. Peço. Peço que tá bom longe, policial. Cada cinco. Cada um vídeo, assim. Olha que o telefone ali vai ter mais qualidade. Aonde tu vai? Vai lançar mais? Vou fazer dinheiro? Vamos. Pule, todo mundo quer que filme. Vamos, você vai cobrar. Mas tu vai ligeiro. O que que deu o secretário? Ah, eu vou passar o robô. Eu abandonei. Não vou lançar mais. Tá louco, Tia. Como é que tu amas de um... Um café, né, Mariano? O que você ama aqui? Uhum. Metendo um refri e um salgadinho. Vamos ver pra mim. Pega lá. Eu tô comendo Doritos. E tu tá comendo o que? Cheetos. Cheetos. Meu Deus do céu. Errou. Vai agora pro Mariano. Faz aí pro Mariano. Vai, Mariano. Vai, Mariano. Vai, Mariano. Vai, Mariano. Meu chapéu Não deu Mas olha aí rapaz Que sabe mesmo Quanto mais do que é? Assim Mais um segundo O que é o que é? O que é o que é? Não, 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 não.